Bom, meu nome é Gustavo, eu estou atualmente no quinto semestre do curso de Tec aqui na SPM, no módulo de Business Intelligence. Eu sou estagiário na Nestlé, no time de projetos, e eu consegui agregar bastante da visão que a gente tem aqui em aula lá. Exatamente por lá ser uma empresa muito grande, a gente lida com profissionais de diversas áreas, então o ambiente empresarial 4 que a gente aprendeu, gestão de operações, como fazer um MRP, estatística, como fazer uma regressão, então é muito importante para a vida profissional. É uma parada obrigatória para quem quer se tornar um profissional de tecnologia, ele traz não só a parte técnica de um curso padrão de sistemas, mas ele traz também um expertise muito forte em marketing e gestão, que é uma coisa que o mercado de trabalho procura muito. A gente sai daqui um profissional híbrido, não só a parte técnica, mas conseguir trazer uma visão de negócio diferenciado, o curso traz muito a parte estatística, a parte de Business Intelligence, então nós nos tornamos um profissional bem híbrido, e hoje em dia o mercado de trabalho vê com muitos bons olhos isso. A estrutura aqui é sensacional, você vai contar com laboratórios de última geração, com suporte técnico muito legal, com professores atuantes no mercado, então não vão ser aqueles professores que só dão aula, eles estão no dia a dia de tecnologia, e a gente já está conseguindo bons resultados, a gente tem pessoas já em grandes empresas hoje, então o curso de tech é o futuro.